Depois de um bom tempo ele voltou a gravar vídeo e um bom final feliz, rola a vinheta Tá, tá, eu me rendo, peço desculpa pra vocês, mas vamos lá pra primeira notícia dessa semana Que foi um caminhão que matou um garoto de 8 anos esmagado Pois é, o motorista deu uma desviada ali, o olhar, pá, na hora que ele olhou pra frente tinha uma criança atravessando a rua E simplesmente ele falou que a criança apareceu do nada, é, a criança virou de flecha agora, tá ligado? Mas eu falo, mano, o motorista sempre que estiver dirigindo, presta atenção Às vezes até comigo você dá uma olhadinha pro lado, na hora que você vai ver quase que parte do carro da frente E o carro tá de frente freou com tudo, você vai dar uma olhadinha no celular, alguma coisa Mano, para, velho, você lembra que teve uma R10 que eu falei que o cara só foi trocar a música no rádio Atropelou duas crianças do primário também O que aconteceu é que esse garoto simplesmente, ele estava atravessando a rua, como eu falei pra vocês E o caminhão, né, desviou e ele tombou em cima do garoto e o garoto morreu esmagado na hora, né Eles chegaram a levar pro hospital, mas sua morte só foi confirmada E algumas testemunhas que estavam ali em volta simplesmente, tipo, pegaram uma empilhadeira que estava ali perto Levantaram o caminhão a alguns centímetros e tiraram o garoto Mas infelizmente ele veio a falecer, beleza galera? Então o que eu quero dizer é isso pra vocês e principalmente aquelas pessoas que não tem paciência De esperar o semáforo de pedestre, porque eu tô ligado que demora Mas assim, às vezes você vê muita gente atravessando no meio da rua Esse dia eu tava lá com a minha família lá no meu rolê Uma senhora de uns 70, 80 anos no meio da rua Tipo assim, ela esperou uma pista passar, né São duas pistas, uma que vai, uma que vai e uma que vem Ela parou no meio, mano, ela passou a primeira que tava vindo pra cá Parou no meio e esperou os carros passarem, tá ligado? Aí que você atropela, você é errado ainda, o motorista é errado Então muitas vezes você vê os carros parar, deixar a pessoa passar, tá ligado? Que foi o caso dessa senhora Um carro que eu passei, aí ela tava tipo assim Eu tava indo, né, indo e voltando Um monte de carro indo e voltando Aí ela tava aqui no meio da calçada normal Aí ela queria atravessar pro outro lado pra ir pra outra loja Então o que aconteceu? Ela esperou os carros de vir pra cá passar Aí ela parou Aí na hora que os outros carros de vir pra cá passou Ela pegou e atravessou, tá ligado? E se acontece de um carro, um caminhão desviar o olhar E acabar indo um pouco pra direita Matava a senhora de 70, 80 anos Então você que é pedestre Colabora também com a sua segurança E com a segurança do motorista Às vezes o motorista tá tipo lá de boa, tá ligado? Aí você vai querer atravessar antes Atravessar fora da faixa É o que acontece com esse garoto também Não vou dizer que você vai morrer tipo esmagado Porque, bom, um caminhão cai em cima de você Imagina o estrago que deve ter feito Beleza? Então muito cuidado e bora pra segunda notícia Bom, a segunda notícia dessa semana É uma notícia um pouco estranha assim Porque tipo, ninguém leva uma flechada do nada, tá ligado? Um senhor de 47 anos estava voltando pra casa, né? De bicicleta, pá, de noite e isso Ele tava passando e simplesmente levou uma flechada no pé ali Na perna Que atravessou a panturrilha do cara Pois é, o senhor continuou pedalando até a casa dele Chegou na casa dele e a esposa dele Levou ele para o hospital Onde foi retirada a flecha Com uma cirurgia, cara Agora você imagina É... Não sei se dá pra imaginar Mas você tá ali andando em bicicleta, pá Então tá de carro Pensou, mano? Você tá ali com a janela aberta assim, ó Daqui a pouco você olha pro lado assim Um ferro entrando no seu ferro, madeira Qualquer coisa que seja E parece que foi usado tipo aquele crossbow Pra quem não sabe é um bagulho que o cara segura assim Tipo, parece uma arma de flecha, tá ligado? Mas o assunto é assim Tipo, imagina, velho Só criança Qualquer pessoa tava passando ali E parece que até agora, né Não tinha encontrado, tá ligado? Aí depois passou uma notícia Que deram uma ronda ali A polícia investigou as casas das pessoas E encontraram, né Esse crossbow na casa do cara Agora, o que que leva uma pessoa A atirar em outra pessoa, né Ah, deixa eu ver se fura mesmo Vamos ver se é igual filme, tá ligado? E, mano Se pega na cabeça No olho Qualquer lugar No coração Mano, o cara morre, velho Tá ligado? Então Eu não sei o que que passa pelas cabeças das pessoas Quando ela quer ferir outro ser humano, tá ligado? Seja verbalmente Seja Fisicamente Ou flechada Então você que Não tem nem como falar pra vocês Toma cuidado pra levar de flechada Levar tiro Levar facada Facada ainda você consegue talvez evitar Agora um tiro Que vem de bala perdida Ou alguém chega pra Te assaltar Ou então O cara tá brincando ali pela janela Ele vai se tirar nas bexigas ali E pega ali você Beleza? Então toma cuidado Que não é a primeira vez, hein Teve um outro caso também Que eu não sei se o cara tava caçando Não sei o que aconteceu É tipo Atiraram um cisnei, né Tipo um pato lá, tá ligado? E o patinho, né, velho Vai falecer também Porque, pô Flechada Atravessou o corpo do bichinho Tudo Então, mano Você que tem essas brincadeiras E gosta de brincar de arminha De tacar as coisas Brinca no lugar que com certeza Não vai ter ninguém Ou não brinca, tá ligado? Porque se eu for ficar brincando Pela janela aqui, ó Por exemplo Eu moro no quinto andar Se eu ficar brincando A gente aqui de cima Eu vou acertar muita pessoa Ou vou acertar até coisa Que não deve, tá ligado? Então Consciência, velho Consciência Brinca Mas brinca no lugar adequado Com o equipamento adequado Onde não vai ter ninguém Distraído, tá ligado? Se fosse uma criança, velho Você podia até chegar A apuntar a perna da criança Ou até a criança falecer, velho Depende do lugar onde pega Beleza? Então tomem cuidado Você também aí Que brinca E as pessoas que também não brincam Mas onde for passar, né Também vamos ter consciência Onde você vai estar passando Atenção A área de treinamento De flechada O cara vai passar lá no meio Vai morrer, beleza? Ou vai levar a flechada Vamos pra terceira notícia Você já imaginou Vamos colocar assim Dez melancia na sua casa Dez Se uma já na geladeira é grande Imagina dez, velho É, aconteceu nessa semana Eu ia lá na região de Ibaraki Lá na cidade de Ticucei Que simplesmente Trezentos e vinte melancias Sumiu Claro que ela não foi Tipo, dar um rolezinho Não foi andando sozinha Com certeza Alguém Furtou Roubou Né O trampo do cara lá Que resultou num prejuízo De cento e noventa mil ienes Cara Você que com certeza deve Tipo, trabalhar com venda Com plantação Você sabe a dor Que o cara deve estar sentindo Porque é o ganhar pão do cara O cara falou assim Que na noite passada Tava tudo bem Tudo tranquilo Mas na noite seguinte Na madrugada Tipo, sumiu as trezentos e vinte melancias Nessa região é famosa Porque as melancias São um pouco pequenas Né E nessa época São muito registrados Queixas pela polícia Que muita gente Tá sendo roubada Pelas frutas Tá ligado Que com certeza A melancia deve ser gostosa Né Porque ninguém ia roubar Trezentos e vinte melancias Do nada Só que tem uma coisa Que eu pensei Quando eu li essa notícia Tá ligado Pra vender as coisas Aqui no mercado do Japão Você tem que ter A nota fiscal Porque ninguém vai chegar E falar assim Ah, se vende melancias Esse dia vende pra mim Tá ligado Porque se caso Esse cara roubou Se ele for vender Com certeza Ele vai acabar sendo pego Ah, não Você tá tirando tanta melancia Ah, eu tenho plantação Cadê a nota fiscal Da sua plantação Cadê? Onde é sua plantação Tá ligado E com certeza Ali na região Agora a polícia Vai ficar tipo Dando uma bisolhada Nos caminhãozinhos Que passa Ou o cara vai comer Trezentos e vinte Ou vai fazer a dieta Da melancia Quem sabe 320 melancias Vai apodrecer Vai apodrecer Então Espero que pegue logo Esse cara Porque eu ganho a pau Do tiozinho também O cara vai comer o que? Tá ligado? Eu fico pensando assim Tipo Você tira de uma pessoa Pra Pra roubar Velho Pra prejudicar Porque prejudicou O tiozinho Tá ligado? Então Não sei O que você faria Com trezentos e vinte melancias Suco todo dia Você ia acabar enjoando Velho Trezentos e vinte Imagina Vamos supor Que essa melancia Seja do tamanho De um De um que? Ah, desse tamanho assim Mais ou menos assim Vai Imagina trezentos e vinte Melancia dessa Ia pegar um cômodo De apartamento seu Ia começar a cheirar podre Ia começar a cheirar zoado Ia começar a apodrecer Tudo ali Tá ligado? Então Espero realmente Que pegue esse cara Seja estrangeiro Japonês Qualquer raça E Pague o que ele deve A multa dele A pena que ele vai levar Porque é roubo Beleza? Então vamos pra Próxima notícia Bom, essa semana Aquela rede de conveniência A Lawson Que muita gente Deve conhecer Que inclusive As comidas de lá Também são muito gostosas Anunciou que Das suas 600 lojas Vão aumentar 8 mil lojas Que vai começar a vender Rosquinhas No caso O famoso Donuts Mas Teve uma outra empresa De conveniência Que já chegou dando Uma voadora Na Lawson Falou assim Ah Você vai aumentar Para 8 mil Eu vou começar A tentar vender Nas minhas 17 mil Redes Da 7-Eleven Muita gente sabe Que a 7-Eleven É uma empresa Muito forte Tem banco Tem loja Tem mercado Um monte de coisa E eles falaram Que vão começar A vender donuts Nas 17 mil Lojas deles Algumas lojas São vendidas E uma Uma rede Lá Que é bem O lugar Fica bem movimentado Falou que simplesmente Eles vendem Por dia 12 mil Rosquinhas 12 mil Então É muita rosquinha Tá ligado Você gosta de rosquinha Começa a comprar Na loja de conveniência Também Que fica lá na estufa Certinho Quentinha E você pode Saborear uma coisa Gostosa Mas também Não posso negar Que as rosquinhas Do Mr. Donuts Também são muito gostosas Principalmente Aquela Enzer Curimo Que é recheadinha Com chantilly É muito bom Também Beleza Então se você gosta De Donuts Corre no próximo 7 Eleven Mais perto Que logo Logo Eles vão começar A vender Também Não é a faixa De Rakuen E Rakuten Que seria 100 120 Yen Mais ou menos Beleza Então espero Que vocês tenham gostado Dessa notícia E vamos Para a penúltima Notícia Conhecida Conhecida Mundialmente Por muitas Pessoas No mundo Com certeza Que deve ter Também O iPhone O iMac O Mac O MacBook Etc A famosa Apple Simplesmente lançou No último iOS deles Na atualização deles É Digamos assim Porque eles estavam Recebendo reclamação De preconceito Muita gente viu Que quando eles Estalavam aqueles bonequinhos Os bonequinhos Eram só branquinhos Amém Amarelinhos E teve reclamação Por que não tem os morenos Os negão Tá ligado E os caras falam Não pera ai mano Isso é discriminação Um joinha de um negão Um sorriso de um negão Qualquer coisa de um negão Um soco de um negão Um soco de um amarelo Um soco de um branco Um soco de um vermelho Cor pra mim Na verdade Não importa Por tanto que eu achei Besteira Tá ligado Mas Mas Muita gente Fala Pô Por que que a Apple Faz isso mano É discriminação Por que que não existe Uma princesa morena Por que que não existe Uma princesa amarela Por que que não existe Uma princesa não sei o que lá Por que que não existe Um príncipe marrom Por que que não existe Você entendeu Então Desculpa a expressão Que eu tô falando negão Mas assim É o jeito que eu brinco Sempre A galera sabe Não é preconceito também Então por favor Entendam Beleza Mas Ah Guizão Então você acha normal Só porque tem Antigamente era só um joinha Branquinho Amarelinho Você então não achava Necessário ter o do negão Realmente eu não acho Que seria necessário Portanto se eu colocasse Um joinha de um negão Eu não ia falar Nossa Por que que só tem Um joinha de negão Por que que só tem Um joinha branco Por que que só tem Um joinha de amarelo Não importa a cor pra mim Portanto que Eu usei já o amarelo Eu usei o branco Eu usei o negão Qualquer cor pra mim Não influencia Mas deixe no comentário Sua opinião sobre isso Porque eu acho que Eu acho que não tinha necessidade Agora Isso aqui Eu acho que tinha necessidade Quer ver Vamos fazer uma brincadeira Aqui Vamos ver se vai funcionar Siri Você acha que eu estou gordo Vamos fazer outro teste Muita gente fala Eu sei que tem isso Mas eu quero fazer Esse aqui eu gostei muito Que é a Siri em português Siri Qual o horário no Japão agora? Olha que legal Vocês não vão mais precisar Perguntar o horário Pra gente do Japão Você pode fazer a pergunta Qual que é o horário Eu vou perguntar do Deixa eu ver Que país não pode perguntar Siri Qual o horário na Antártida? Ó Legal hein Gostou? Então Essa foi a outra atualização Que eu gostei muito Desse último iOS Os emotions lá Dos bonequinhos As carinhas Pra mim não importa tanto Mas a Siri em português Foi muito legal Beleza? Vamos para a última notícia Vamos para mais uma notícia Do McDonald's McDonald's Mas o cara Olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não tenho nada contra Eu só acho assim que É notícias Então eu tenho que falar Beleza? Essa semana A presidente lá A Sara Do McDonald's Anunciou que vai fechar Simplesmente 131 as lojas No Japão Né? Vai ter demissões De funcionários Não só nas lojas Como no escritório Vão diminuir o salário Da própria presidente Porque eles estão Com uma dívida lá De 38 bilhões De ienes Cara É muita grana Depois que aconteceu Aquele escândalo De encontrar plástico Usar frango Não sei do que É Encontrar objeto Um monte de coisa Tudo isso influencia No comércio Que muita gente Começa a acreditar Fala Nossa mano Vamos no McDonald's não Vamos no Musburger Vamos no Loteria Vamos no Subway Vamos no É Como fala O Burger King Porque as pessoas Não encontraram Por enquanto lá Né? Se colocaram de propósito Se não colocaram de propósito Não importa Mas encontraram Né? É Usaram o frango Que foi O maior escândalo Também Isso realmente afeta muito A produção A venda A imagem Da firma Que é o McDonald's Beleza? Então o que acontece Eles vão mandar Funcionário Igual eu falei Para vocês Imbora Vai fechar Então reza O McDonald's O McDonald's O McDonald's Deve estar sabendo Deve estar avisado Que a loja Vai fechar Então procure outro emprego Ou vai para outra rede Ou vai para outro mercado Não sei Eu não sei Beleza? Então espero que vocês gostaram Dessa última notícia E eu vou ficando por aqui E perceberam Que foi um pouco Cumprido esse RDS Porque a última vez Eu dei vacilo Não fiz nada Não dei satisfação Então eu peço desculpa Eu peço até perdão Para vocês Mas igual eu falei Estou fazendo bastante vídeo No seu canal secundário Que é um pouco mais fácil Não precisa editar Eu gravo já pelo iPhone Já mando pelo iPhone Beleza? Então se você se interessa Dá uma olhada na descrição Ou então clique aqui No meu dedinho Aqui no meu dedinho Clica aqui Vai Quem quer ir para o canal secundário Eu clica aqui Coloca o dedo aqui Beleza? Então é isso galera Muito obrigado Pela sua paciência Pela sua colaboração Deixe seu like Seu comentário E compartilhe com seus amigos E claro Principalmente Deixe sua opinião Sobre as nossas notícias Que eu falei aqui para vocês E também sobre o canal Melhora ali Faz assim Dá ideias também Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto Aí na hora de tirar Você roda Assim não é sério Você roda assim E pronto Tá aqui ó Olha que lindo Esse é o famoso Nato Conhecido como Feijão fodre Aqui pelos estrangeiros Beleza? Então agora Eu vou preparar Porque a Tia M Está cuidando o Lucas Ali agora E eu vou mostrar para vocês Como faz Por etapa Demorou? Como a Tia M Não gosta De Coisa ardida Tia M Tia M Tia M Tia M